Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari. Gente, é o seguinte, eu estou com um problema de voz aí já há algum tempo. Fui no médico, não é nada sério, mas ele pediu pra eu dar um tempo nos vídeos aí pra dar uma recuperada na minha voz direito por algumas semanas aí. Então é isso, eu vou segurar umas semanas aí, vão ficar sem vídeos. Quando voltar a gente termina a nossa maratona aí dos despossuídos da Ursula Le Guin e eu vou adiantar o que der de roteiro assim e outras coisas pra quando voltar, já voltar direito aí. Enquanto isso, se bater uma saudade aí, eu vou estar postando textos aí, vou aproveitar esse tempo pra escrever mais aí lá no guilhermesolari.blog Eu acho que não vou escrever necessariamente sobre literatura, mas enfim, artigos aí, ideias que eu vier, talvez eu coloque contos meus ali. Se bater uma saudade, é só ir lá no guilhermesolari.blog se não, eu volto daqui algumas semanas então. Eu sou o Solari, vou ficando por aqui, aquele abraço aí pra vocês.